Como é que foi a transição, no seu ponto de vista, da economia da União Soviética para a economia capitalista da Rússia nos anos 90? Você pode falar um pouco sobre isso? Posso falar sobre isso de ponto de vista pessoal, de ponto de vista da pessoa que, no momento da transição, era adolescente. Mas eu vi como as pessoas ultrapassavam aqueles obstáculos que surgiam naquele momento. Eu acho que o principal problema era que o povo não era preparado para essa transição. Foi realizada de repente. Bom, evidentemente, a economia da União Soviética, naquele momento, precisava de mudanças radicais, de mudanças drásticas, profundas. Mas, na minha opinião, não precisava de ser destruída. E é isso que fizeram. Destruíram totalmente a economia. Sabe como metáfora podemos usar? Então, quando o ar está abafado, o que vai fazer? Vai abrir a janela, mas não vai quebrar o vidro. É isso que fizeram. Quebraram tudo. Era um enorme país, com várias conexões econômicas, entre várias repúblicas que agora ficaram países independentes. Então, em alguns casos, essas conexões foram cortadas. E, evidentemente, teve um impacto muito negativo para a economia de todos esses países. Porque pouquíssimos países da União Soviética eram totalmente autossuficientes. Porque a matéria-prima, por exemplo, a matéria-prima era de uma região. A fábrica que realizava alguma mercadoria ficava na outra região. Depois vendiam na terceira região. Então, era uma economia muito complexa. Então, quando o país ficou desintegrado, isso foi fatal mesmo. Fatal para a economia. E, além disso, o povo mesmo, o povo 70 anos viveu no país onde... Sim, a economia era diferente. Mas o essencial, o mais importante, era que os valores eram diferentes. E, um dia para o outro, adormeceram num país, acordaram no outro. Onde, sabe, muitas pessoas não ficaram preparadas mentalmente mesmo para viver nessa permanente competição capitalista. Porque, de repente, descobriu-se que só valem as pessoas que têm capacidade para negócios. E os cientistas fundamentais, os professores, os médicos, cujo objetivo era trabalhar para o bem do povo, para o desenvolvimento do país. De repente, ficaram todos fora. Porque isso tinha nada a ver com negócios. Então, o que tinha nada a ver com negócios, ia para o lixo. Era isso. Mas os problemas sociais, eles aumentaram muito. Evidentemente. Desigualdade social, de repente, ficou... Mesmo um abismo verdadeiro. Os habitantes da União Soviética só ouviam falar disso, liam nos livros sobre a época imperial, pré-revolucionária. Mas não sabiam que isto é capaz de existir agora na nossa própria vida. Porque na União Soviética... Bom, evidentemente, a igualdade total é impossível. Mas, bom, era inimaginável a desigualdade social que começou. Era isso. E, além disso, muitas pessoas simplesmente perderam o seu dinheiro. Acumularam alguma coisa. E, de repente, essas poupanças todas viraram nem papel higiênico, nada. Os aposentados, por exemplo. Que ficaram com nada. Isso que aconteceu. Então, quer dizer que aumentou muito a pobreza, essas questões de consumo de drogas ou desemprego também? Bom, o consumo de drogas nos anos 90 era um problema muito grave. Por enquanto, posso dizer que diminuiu. Diminuiu bastante. O período mais duro era o mesmo nos anos 90. Se você vai para algum, qualquer cemitério, vai ver muitos túmulos com a data de nascimento final dos 70, princípio dos 80, e a data da morte meados dos 90. As causas eram duas, geralmente. Ou criminalidade, porque criminalidade floresceu mesmo. Banditismo e droga. Consumo de droga nas escolas, nas faculdades era total. Agora está muito mais tranquilo. Bem mais tranquilo. Eu posso comparar como vivem os adolescentes de hoje. Sabe, agora é difícil mesmo, sem falar de drogas, é difícil comprar cigarro. Se você parece mais jovem dos 80 anos, sempre precisa mostrar o passaporte, porque é radicalmente proibido vender cigarro, álcool para os menores de idade. Bom, era sempre proibido. Mas nos anos 90, as proibições, as regras não existiam. Era o capitalismo selvagem, anarquia total. Melhorou. Desse ponto de vista, melhorou. Tem muito mais ordem. E é verdade, tem que aceitar. Você pode falar um pouco mais sobre essa questão do capitalismo selvagem, anarquia total nos anos 90? Teria mais alguma coisa para falar sobre isso? Sim, o período de Yeltsin era vergonha nacional. Aqui a gente, na realidade, o que a gente pensa? Pensa que duas pessoas... Eu não sei se isso depois vale a pena for na entrevista, mas muita gente pensa que são duas pessoas na história da Rússia moderna que merecem inferno. Mesmo, inferno permanente. Gorbachev e Yeltsin. E quando eu uma vez... Não me lembro quem foi, mas uma senhora brasileira aqui na Rússia me perguntou por que vocês não têm monumentos para o Gorbachev? Ela vos deu liberdade? E quando nos fazem perguntas assim, a gente ri. Porque que tipo de liberdade? Liberdade de hipoteca com juros altíssimos. Liberdade de... Liberdade de ganhar miséria. Liberdade de quê? Liberdade de expressão. Tudo bem, a gente pode falar qualquer coisa, mas quem escuta? Então... Bom, o que podemos dizer? Que venderam um grande, forte país pelos jeans e Coca-Cola. É isso. O problema é que a população, na época, era muito naiva. Porque era protegida pelo Estado. Eu me lembro da geração dos meus pais, quando eram da minha idade, ou até mais jovens naquele período. Eles tinham uma imagem do Ocidente muito idealizada. Eles pensavam, sim, agora a gente vive nessa porrada de socialismo. Desculpe, bom, nessa... Bom, é chato, é tudo cinza. Não tem possibilidade de desenvolvimento individual. Tudo horroroso. Agora mudamos para o capitalismo. E no capitalismo, cada qual é milionário, é verdade? Todo mundo vai ficar rico e feliz. Mas, não tomando em conta um detalhe, que uma pessoa por milhão fica milionário, e outras ficam... Bom, somem. Porque o capitalismo não precisa dessas pessoas. Todo o trabalho humanitário ficou desvalorizado. Como já disse, cientistas, professores... Quando falam da liberdade de expressão, sim, na União Soviética havia censura. Era censura de ideologia. E nos anos 90, é difícil dizer que começou um mundo sem censura. Só que foi outro tipo de censura. Censura de dinheiro. O que não se vende, não vale. Isso. E, então, quando esse pessoal que tinha essas ideias tão abstratas sobre o capitalismo, viu o que é, foi uma grande desilusão. Provavelmente por isso depois... O que propôs Putin, que não foi o projeto ideal, sim. Mas ele propôs alguma coisa diferente da vida dos anos 90. E isso teve sucesso, porque as pessoas ficaram mais estressadas com a cara do capitalismo que se mostrou nos anos 90. Porque tinha uma ideia totalmente diferente. Eu, pessoalmente, acho que um enorme erro dos últimos governos da União Soviética foi que não abriram logo a cortina de ferro. Antes de fazer qualquer mudança econômica, tinham que abrir a cortina de ferro. Evidentemente, as pessoas iam embora, fora do país. Mas tenho certeza que um, dois, três anos lá da vida no capitalismo, e já todas as ilusões ficariam perdidas. E as pessoas começaram a valorizar mais o que tinham. E o problema é que não sabiam o que é lá fora da cortina de ferro. Pensavam que todo mundo bebe Coca-Cola, leva jeans de grife, dança, toma batida colorida, e todo mundo está feliz. Foi um pouco diferente. O governo Putin representou, de alguma maneira, uma volta atrás? Bom, na realidade, volta atrás não. Porque o governo de Putin é totalmente capitalista. 100%. Falando da sua política interna, é totalmente capitalista, com algumas... Bom... Acho que é uma espécie de populismo, sim. Alguma outra coisa que é capaz de fazer alusão à época anterior, que é capaz de agradar a população. Bom, evidentemente, o governo de Putin é mais social do que era o governo de Elsin. 100%. Mas, mesmo assim, o governo capitalista e o Putin, o que ele faz na política interna, é tudo focado nos interesses do capital. Outra coisa é a sua política externa. Nesse caso, podemos dizer que a estratégia de Putin, que ele propôs, completamente coincidiu com o inconsciente coletivo que tinham... Os russos, não digo todos, porque, evidentemente, 140 milhões, tem pessoas diferentes, tem pessoas que, nesse período, completamente adotaram os valores ocidentais, e essas pessoas, claro, que não concordam. Mas a maioria entendeu o discurso de Putin e as suas ações, e, sobretudo, o que no Brasil fazem, chamam de anexação de Crimea para nós, foi a volta de Crimea para casa. Então, sobretudo, isso. Isso que reverberou muito com o que aspirava a gente. Na época de Elsin, um dos nossos ministros de negócios estrangeiros, Koserifer é o seu sobrenome. Então, esse ministro disse, a Rússia não tem interesses próprios, a Rússia só tem interesses universais. E, então, a gente não queria viver tendo só interesses universais. Temos interesses próprios, e Putin começou a falar ao mundo sobre os nossos interesses próprios, e isso que agradou ao povo. Mais ou menos assim. E com relação às mudanças econômicas do Putin, comparada com o do Yeltsin, foram mudanças profundas? As mudanças mais profundas foram realizadas na época de Elsin. Quer dizer, sequearam um país na época de Elsin. Acabaram com a indústria, acabaram com a ciência fundamental, privatizaram as empresas que depois foram aniquiladas, porque os novos donos só precisavam dos imóveis da terra. Bom, e esse dinheiro todo foi tirado do país e fica agora nas bancas da Suíça. Isso tudo aconteceu na época de Elsin. Na época de Elsin é que deram de graça a um grupo de oligarcas a propriedade estatal. Isso foi feito na época de Elsin. Depois, na época de Putin, também continuava de forma menos intensa, diria assim. Bom, tem pessoas que vão discutir comigo, mas, na minha opinião, os passos mais trágicos foram feitos nos anos 90. E o que são esses oligarcas? O mais engraçado é que esses oligarcas, que nos anos 90, nos anos 93, 96, quando foi o período da mais intensa privatização, eram pessoas bastante jovens e eram todos da elite do Partido Comunista e de Consomolo. Você sabe o que é Consomolo. Por exemplo, aquele famoso, não sei, com certeza ouviu falar sobre Yukos e o seu proprietário, o Khodorkovsky, que agora vive na Europa e é na oposição contra o governo de Putin, esteve na prisão há 10 anos. Então, ele era da elite de Consomolo. E, na realidade, quem destruiu a União Soviética? O impulso foi dado do próprio Partido Comunista, porque foi uma degradação total. A União Soviética existiu há 70 anos, então, não podemos dizer que o Partido Comunista dos anos 30, dos anos 40, do período da Segunda Guerra, do período da Guerra Civil, até do período dos anos 60, é igual ao Partido Comunista nos anos 80. Essas pessoas tinham muitos privilégios, tinham acesso aos bens, mas não podiam converter os seus privilégios em dinheiro e propriedade. Quiseram fazê-lo e destruíram o nosso país. E, com respeito à Rússia atual, as sanções que estão sendo implementadas contra a Rússia estão afetando a economia da Rússia? Evidentemente estão afetando, mas, falando sobre os números, isso não sou capaz, vocês já sabem, entendeu? Então, falando da vida cotidiana, sim, estão afetando. Como já disse, as empresas estrangeiras saíram. Bom, abastecimento, várias conexões. Mas eu acho que todo mundo está afetado por essas sanções, porque a economia é global. Outra coisa que aqui a gente é acostumado às restrições. Acho que para os habitantes da Europa Ocidental vai ser mais difícil. Eles são mais... Bom, acostumados ao conforto. Sabe como dizem? Tempos duros geram pessoas fortes, pessoas fortes criam tempos fáceis, e os tempos fáceis geram pessoas fracas. Parece que na Europa Ocidental agora vivem pessoas fracas. Nós aqui vivemos nos últimos 100 anos tanta coisa que essas sanções... Meu Deus, e o que foi? Bom, não posso comprar o batom Bob Brown. Muito bem, vou usar outra coisa. Bom, evidentemente, isso não se limita com o batom. Tem outros problemas. Mas, graças a Deus, desde 2014, foi feito... Isso tem que aceitar. Foi feito um trabalho de preparação. Se isso tivesse acontecido em 2014, seria mais difícil. Mas, pelo menos agora, somos autossuficientes de ponto de vista de alimentação. Nosso setor de agricultura, desde 2014, quando as nossas sanções de resposta proibiram a importação de produtos de alimentação de um monte de países, Então, isso deu um grande impulso à nossa agricultura. Então, agora, você, no supermercado, 80% de produto vai ser o produto nacional. E é gostoso, legal, diferente, variado, de qualidade. Então, de fome, a gente não vai morrer. Temos agora, por exemplo, um problema meio esquisito, porque tem falta de papel para imprimir. Bom, porque falta algum elemento, não me lembro o que, mas alguma coisa que a gente comprava na Finlândia e usava na fabricação desse papel para que seja branco. Então, esse negócio agora falta. Então, uma pilha de papel custa uma fortuna. Bom, fazer o que a gente imprime menos. É mais ou menos isso. Em 2014, foi quando houve, iniciou o conflito no Dombás e a Rússia recuperou a Crimeia. E, a partir disso, o Ocidente impôs sanções contra a Rússia. E, a partir disso, a Rússia, houve essa mudança, então, com relação à economia para se proteger desses ataques econômicos que você falou? É isso? Isso mesmo. Porque, bom, em 2014, por exemplo, não tinha o sistema que poderia ser um análogo de Swift. E, por isso, a ideia que... era tanto susto, o próprio perigo, a ideia que nos podem desligar do Swift. Agora, bom, tudo bem. Temos MIR, o nosso sistema de pagamento. Podemos ser bem mais autossuficientes do que há oito anos. Então, a economia russa, nos últimos oito anos, ela está muito mais autossuficiente, inclusive, em comparação com décadas anteriores, desde os anos 90, por exemplo. Você acha que, apesar das sanções, é um bom momento na economia russa? Bom, sanções é como qualquer crise, sabe? Crise é pesado, é difícil, mas crise é sempre uma oportunidade. Então, foi uma oportunidade, por exemplo, para o setor de agricultura, foi uma oportunidade. Foi usada. É o que a gente está sentindo como a população. A gente vai ao supermercado, e se, por exemplo, há dez anos, havia coisas absurdas. Você imagina manteiga de Nova Zelanda. O que faz manteiga de Nova Zelanda no nosso supermercado? Absurdo. Agora, você não vai achar manteiga de Nova Zelanda. Eu sou manteiga fresca, toda natural, fabricada aqui perto. Cada região tem os seus próprios produtores. Então, desse ponto de vista, sim. Falando das indústrias, ali tem que se preparar. Não posso agora dar os dados concretos. Indústria pesada, indústria ligeira, não tenho esses dados.